Música Trilhando um caminho vencedor, a Triton Máquinas Agrícola encerrando o ano com chave de ouro, Márcio. É, sempre fazendo o melhor, todo ano, né, com a equipe que a gente tem, uma equipe extraordinária de colaboradores, tanto na Triton como na Fertilance. E, lógico, foi um ano não como a gente esperava, mas bom, com bons resultados, né, a Triton com resultados, assim, não tão positivos, mas a Fertilance sim. Então é isso que a gente proporciona, né, com essa equipe fantástica que a gente tem, dos colaboradores. E se encerrando mais um ano, né, com novidades, com novos investimentos na empresa, com modernidade, com visão de produtividade. É isso que a empresa precisa, novos produtos se lançando no mercado. E cada vez, assim, uma... não é que a nossa velha guarda está deixando. Temos ainda muitos funcionários aposentados, mas os jovens estamos dando oportunidade e proporcionando a eles, assim, a vantagem de eles crescerem na empresa também. Além da tradicional sexta de Natal, que todos os anos é entregue à equipe de colaboradores, também, hoje, o almoço de confraternização. É, isso já é... a gente até antecipou um pouco, porque a gente fazia sempre na última sexta-feira, quando encerrávamos as atividades, a gente achou, assim, um pouco meio corrido, porque, lógico, daí semana que vem, no dia 17, vamos entregar a sexta, a sexta de Natal, junto com o frango, a todos os funcionários. Estou há mais de 50 anos na Triton e sempre, graças a Deus, se procurou dar um caráter especial ao Natal, seja agradecendo aos nossos colaboradores a dedicação e o trabalho na produção de máquinas e implementos agrícolas. Eu diria até que, eu li uma fábula em que o estômago discutia com os pés, qual dos dois era o mais importante, e os pés disseram, olha, nós somos mais importantes porque levamos o corpo aonde quer que ele nos determine. Enquanto o estômago disse, olha, se não fosse por mim, que te alimento, você não teria forças. Então, tanto quem manda, como quem obedece, tem o mesmo valor e a mesma importância. Eu diria mais, quem obedece nunca erra, quem manda pode errar. Então, finalizo desejando um Natal muito feliz a todos os nossos colaboradores da Triton Máquinas e Triton Fertilância e para todos os meus colegas de escritório, pela dedicação e pelo empenho em manter a Triton sempre em destaque. E antecipamos por um sábado ao meio-dia essa nossa confraternização, né, para encerrarmos mais um ano e que 2020 a gente acredita que realmente vai ser um ano sensacional, pelo que a gente acompanha o governo, que a gente vai buscar notícias junto às entidades que a gente também pertence e a gente procurando cada vez deixar mais informado todos, desde os nossos colaboradores, a nossa gerência e as nossas entidades também. E qual é a mensagem de otimismo? Como presidente da Triton Máquinas Agrícola e Triton Fertilância, você deixa para essa equipe que ao seu lado vem trabalhando para fazer com que a Triton cada vez alcance mais seus objetivos. Um Feliz Natal a todos os seus familiares, a todos os seus colaboradores, um próspero ano novo e que Deus esteja no coração de cada um de nós e de toda a nossa comunidade aqui lusenense e do país inteiro, né, que Deus abençoe a todos. Foi um privilégio ter estado com vocês. Ao lado da nossa patrocinadora Máster, que é a Triton, desejamos a vocês um Feliz Natal e um próximo 2020. A Triton Máster, que é 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 a Triton Máster 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 M